Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça e não Tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso Ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão folgaz É uma ideia que existe na cabeça e não Tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho ou o que perco Ninguém precisa saber Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça e não Tem a menor obrigação de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer Eu vou sobreviver O que eu ganho ou o que perco Ninguém precisa saber O que eu ganho ou o que perco O que eu ganho ou o que perco O que eu ganho ou o que perco